anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação. O projeto de lei número 3.578 de 2016, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e deputado Dalmo Ribeiro Silva. Discussão e votação de pareceres sobre a emenda apresentada em plenário. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer sobre a emenda número 1 apresentada em plenário ao projeto de lei número 3.578 de 2016, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Relatório. O projeto em epígrafe de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Esta Comissão de Desenvolvimento Econômico concluiu pela aprovação da proposição na forma do substitutivo apresentado pela comissão que antecedeu. Por fim, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Na fase da discussão do projeto em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1 do deputado André Quintão, que vem a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimentos ao andamento do projeto, concluiu assim pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Já a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia apontou que o texto original padecia de vícios à sua aprovação na forma original. Assim, apresentou o substitutivo número 1 que buscou sanar tais problemas. Essa comissão, em seu parecer, destacou a importância do tema, concordou com os aperfeiçoamentos no substitutivo número 1 na forma do qual opinou pela aprovação do projeto. Já a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou o substitutivo número 2, em que promoveu amplas modificações na matéria, indo além do escopo do projeto original e do substitutivo número 1. Dessa forma, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2. A emenda em análise visa suprimir os artigos 10 a 15 do substitutivo número 2. Esses artigos tratam de figuras para uso de contratações públicas para apoio a entidades que desenvolvam tecnologia, incluindo as startups. Considerando que esse mecanismo pode ser importante para o apoio público ao desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócios, julgamos adequado rejeitar a emenda para que o mecanismo seja preservado. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela rejeição da emenda número 1, apresentada em plenário ao projeto de lei número 3.578 de 2016. É esse o parecer. Em discussão, o parecer? Deputado Virgílio, acho que o microfone está desativado. Deputado Laura, é um projeto complexo, um projeto bastante longo. Nós já votamos, inclusive, na nossa comissão, agora foi apresentado a emenda. Eu ainda não tive como me aprofundar nisso, até porque, vossa excelência sabe, nós tivemos pautas muito extensas, não só em plenário, como as outras comissões que fizemos parte. Eu confesso que não tive como aprofundar na análise desse caso que está em pauta aqui. Como vossa excelência também bem sabe, eu tenho o hábito de ter o cuidado de ver. Eu, então, pediria vistas a esse processo, à medida que eu não conheço o teor da emenda e do parecer que foi feito, não houve a distribuição prévia do avulso. Então, eu peço vistas ao processo. E a Lourdes, senhora presidente. Com a palavra... Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com todo respeito, acabei de ouvir agora a manifestação do deputado Virgílio. Sabemos que a questão é legítima, mas eu gostaria de ponderar, com vossa excelência, a possibilidade de retirar o pedido de vista nessa oportunidade. Sabemos que a emenda está aqui, o parecer, e a nossa intenção é que possa, com certeza, apresentar em primeiro turno esse projeto que está se arrastando há mais de quatro anos aqui na Assembleia Legislativa. O projeto envelheceu, mas nós conseguimos aprimorar todos os pareceres, são questões importantes, longamente debatido. Eu respeito muito a decisão de vossa excelência, mas fica aqui o nosso pedido para que possa rever. Se vossa excelência desejar, a gente pode até suspender essa audiência, essa reunião, e pedir para encaminhar o texto que foi feito agora da nossa relatora, que manifesta exatamente pelo não conhecimento da emenda, se vossa excelência desejar, para tomar conhecimento do seu parecer que acaba de manifestar. Se assim, vossa excelência entender com todo respeito. Sem dúvida, deputado Adalto, eu aceito a sugestão. Pode, inclusive, se for o caso, fazer inversão de pauta. Não sei se seria tempestível ainda o pedido de inversão, mas não sendo, a gente poderia suspender um pouco. Eu receberia aqui a emenda apenas, e não vejo problema nenhum em entender o seu pedido. Deputado, ok, deputado Virgílio, vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. A gente já está mandando para isso. Deputado Adalto, atendendo ao seu pedido, e atendendo também uma maneira de atender, digamos, aos meus princípios de condução da minha participação em comissão, chegamos a um entendimento de que eu retiro, então, nesse momento, o pedido de vista. Eu vou me avistar, sem com isso significar que não vejo importância, apenas para consignar que ainda vou, se for o caso, poderei, no segundo turno, fazer algum emendamento, fazer alguma outra coisa. É apenas para preservar esse meu princípio. E atender de uma maneira, vendo que também estamos caminhando para o final dos trabalhos em 2020, e eu não quero, de maneira nenhuma, prejudicar tão importante o projeto. Portanto, estou retirando, vou me avistar na votação e me reservo para votar favoravelmente, que espero, depois de um estudo mais aprofundado, menos perfunditório, dessa matéria. Mas, e assim, os trabalhos andarão novamente e o projeto poderá fluir com a rapidez que o tema merece. Obrigada, deputado Virgílio. Só repassando uma informação da assessoria, que não é possível abster, mas votar em branco. Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira se pronunciar, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Senhora presidente, eu voto sim. Como vota o deputado Virgílio Guimarães. Voto branco, pelas razões já apontadas, sem implicar em juízo de valor, seu projeto. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 907 de 2019, em primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e das outras providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 907 de 2019, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Relatório. De autoria do deputado Celinho Sintrocel, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, de constitucionalidade e legalidade na matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Saúde, principal colegiado de mérito, opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2 apresentado. Por semelhança de objeto, de acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição e análise do projeto de lei número 1188 de 2019, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Venha agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, alínea A do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise determina que as unidades de terapia intensiva do Estado mantenham em seus quadros a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nos turnos matutino, vespertino e noturno, equivalendo a uma cobertura de 24 horas. Além disso, no seu artigo 2º, o projeto estabelece condições para UTIs. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou impedimentos jurídico-constitucionais à aprovação da matéria e sugeriu, por meio do substitutivo número 1 que apresentou, adequações a dispositivo da proposição que determinava as condições e os requisitos da presença dos fisioterapeutas nas UTIs, remetendo-os à regulamentação por instrumento infralegal. A Comissão de Saúde analisou, em seu parecer, o conceito estrutural de UTI, bem como sua tipologia e a governança jurídica a qual se submete. Tratou também de se posicionar favoravelmente à atuação do fisioterapeuta em terapia intensiva, em plantão de 24 horas, em consonância com o atual entendimento oficial do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, justificando tal posicionamento em duas razões básicas. A redução do tempo médio de permanência do paciente na UTI e a redução dos custos das unidades hospitalares. A Comissão de Saúde entendeu ainda ser necessário compatibilizar o projeto de lei em análise com a legislação federal no que se refere às exigências de titulação específica dos profissionais previstas no texto original da proposição. Além de estender o pretendido alcance da norma, também a rede de UTIs de hospitais particulares no Estado, com o objetivo de garantir isonomia na provisão dos serviços entre as unidades hospitalares públicas e privadas. Do ponto de vista do mérito econômico, entendemos ser provável que uma melhor relação custo versus efetividade possa realmente existir em razão da adoção nas UTIs estaduais do regime de plantão integral dos profissionais de fisioterapia, o que potencialmente se refletiria em três aspectos. A economia de recursos financeiros dispendidos pelo Estado, em razão da alegada redução do tempo médio de permanência do paciente na UTI, a redução, ainda que marginal, dos custos financeiros das administrações hospitalares, tanto da pública quanto da privada, e a garantia de manutenção de massa salarial e de postos de trabalho nesse microsegmento do mercado de profissionais de fisioterapia. Cabe informar que, em resposta à diligência solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça, dirigida à Secretaria de Estado de Saúde, o despacho número 807 de 2020, SES, Gabi, Atos, Lege, dessa Secretaria, recebido em 5 de novembro de 2020, trouxe informações consolidadas e detalhadas sobre tipologias dos serviços de fisioterapia nas UTIs localizadas no Estado e um quadro de estabelecimentos hospitalares que os adotam. Por determinação do parágrafo 3º do artigo 173 do regimento interno, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em análise. A referida proposição estabelece obrigações similares às do projeto em comento, estendendo as determinações também às UTIs privadas, o que foi incorporado no substitutivo número 2, apresentado pela comissão que nos antecedeu. Todos os argumentos analisados neste parecer se aplicam também à proposição anexada, tendo em vista a semelhança existente entre ambas. Entretanto, com o fito de adequar a proposição à técnica legislativa apropriada, entendemos ser necessário propor o substitutivo número 3 que apresentamos a seguir. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 907 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3 a seguir apresentado. Substitutivo número 3. Dispõe sobre a permanência de profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, no atendimento dos usuários de serviços de saúde nas unidades de terapia intensiva, UTIs no Estado, adotar-se-á como diretriz a manutenção da presença de no mínimo um fisioterapeuta para cada 10 leitos nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 24 horas. Parágrafo único. As condições e requisitos para a efetivação do que determina o capte deste artigo devem ser dispostos em regulamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É este o parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão do parecer. Em votação, parecer. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro Silva? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Voto sim, senhora presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.